Diga que você não me esqueceu Diga que seu grande amor sonhou Diga que você ainda pensa em mim E um grande amor não se reclama assim Diga que quando vai te deitar Essa parte me impede pra sonhar Sonha quase de fazer amor Se o corpo suado de batido conversou Diga que não acaba de deixar E o nosso amor não pode acabar Com o ciclo de um só você e eu Que só uma melhor coisa que aconteceu Diga que você não me esqueceu Diga que seu grande amor sonhou Diga que você ainda pensa em mim E um grande amor não se reclama assim Diga que quando vai te deitar Essa parte me impede pra sonhar Sonha quase de fazer amor Se o corpo suado de batido conversou Diga que nunca vai me deixar E o nosso amor não pode acabar Com o ciclo de um só você e eu Que só uma melhor coisa que aconteceu Tão chão! Música Diga que você não me esqueceu, diga que seu grande amor sou meu Diga que você ainda pensa em mim, que o amor de amor não se acaba assim Diga que quando vai se deitar, essa parte me impede pra sonhar Tá com a gente fazendo amor, seu corpo suado, diva tudo cobertor Diga que nunca vai me deixar, que o nosso amor não pode acabar Vamos ficar de que um só você e eu, que somos a melhor coisa que aconteceu Diga que nunca vai me deixar, que o nosso amor não pode acabar Vamos ficar de que um só você e eu, que somos a melhor coisa que aconteceu Vamos ficar de que um só você e eu, que somos a melhor coisa que aconteceu Vamos ficar de que um só você e eu, que somos a melhor coisa que aconteceu